Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Gente, nosso especial tá maravilhoso mesmo, né? Eu tô gostando de cada like que eu tô vendo vocês dando, compartilhando, comentando tudo E eu prometo que eu vou responder todos os comentários Vocês são um amor de pessoas! E hoje eu trago um vídeo super legal, super especial Que é para tratamento caseiro da pele, gente, com menos de 5 reais Isso mesmo, com menos de 5 reais você vai eliminar as espinhas do seu rosto Secar as espinhas e ainda limpar a sua pele, fazer um creamento relativo da pele Como eu já expliquei em outros vídeos, receita caseira, gente, é continuidade de uso Não é só usar uma vez e o milagre acontece, não Tem que usar várias vezes pra ver o resultado Essa receita eu fiz usando leite de colônia Que eu tava vendo muitos vídeos assim na internet E eu comecei a testar até um tempo já, intercalando com outras receitas caseiras E comecei a ver um bom resultado, por isso eu resolvi gravar pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem Fiquem com a receita e depois voltam comigo, tá? Porque eu vou aplicar junto com vocês Por isso que eu gosto de sacar de nada pra aplicar com vocês, tá certo? Vem! Bom, agora eu dei um zoom na minha cara de pau Pra mostrar pra vocês Aqui é o leite de colônia que já tá pronto já Esse é o leite de colônia, gente É a mesma coisa do leite de rosa Se quem quiser pode usar leite de rosa, pode usar leite de colônia Eu apentei pra fazer leite de colônia Esse daqui tem 100ml Me custou R$3,28, foi R$3,48 Mas vocês encontram super mais barato em outras lojas que vocês andarem Porque os mercados daqui perto da minha casa não são tão baratos Eu usei também o bicarbonato de sódio que não me custou R$0,80 ou foi R$0,68 Foi bem baratinho porque eu comprei um sachê de 100g, né gente? Porque eu não pensava de muito bicarbonato de sódio Porque eu tô usando em algumas receitas pontuais que vocês vão vendo ao longo do canal Comprei também esse saquinho de cravo que tava bem maior que isso Tipo, eu já usei em outras receitas caseiras aqui Vou usar em mais ainda porque o intuito foi esse E ainda por cima, fiz até beijinho, entendeu? Usei e ainda tá aqui E me custou R$1,00, mas tinha R$0,50 Então com menos de R$5,00 você faz essa receita E agora eu vou testar junto com vocês Eu tô com o rosto limpo Eu lavei apenas com um sabonete pra pele oleosa da Neutrodina Me custou R$13,00 lá em São Paulo na drogaria Esqueci o nome da drogaria Mas foi bem baratinho E eu comprei esse algodão em disco pra usar a receita com vocês Não que necessariamente seja preciso Me custou R$4,40 Eu só comprei pra fazer a fina, sabe? Fazer a rir Porque eu tava usando essa receita o tempo todo com o algodão normal mesmo Vocês podem pegar o algodão normal Que é o algodão que você tira mais pra sua mãe Pode pegar e passar no rosto Mas eu comprei esse daqui só pra esse chique Vocês tem que sacudir sempre que vocês forem usar Sempre que forem usar Tem que sacudir a receita E aí aplica no algodão Olha como fica bem amarelinho, gente Fica bem amarelinho E passa no rosto Depois você já lavou Rose, quantos dias você deixou a receita pra agir? Eu deixei 3 dias essa receita parada Sem usar Só sacudindo, todo dia sacudindo Depois eu comecei a fazer o uso Quando é que você usa? Eu uso todas as noites, não todas 3 vezes na semana antes de dormir Porque eu tô intercalando contra a receita caseira Que eu tô fazendo com outro propósito no meu rosto Que em breve vocês vão ver aqui no canal Então eu uso 3 vezes na semana Olha como fica o algodão Tá vendo isso aqui? É sujeira, impureza É um ótimo tônico facial, leite de colônia, gente É muito bom Se vocês não quiserem optar por um tônico mais caro Vocês podem usar Vou usar o outro lado do algodão, gente Porque 4,40 não é barato Não precisa jogar fora, pelo amor de Deus E ó, passar do outro lado do rosto Como é que eu faço? Sempre antes de dormir Eu lavo com sabonete E vou aplicar o erro Deixar de uns 10 minutinhos na pele Pra o produto penetrar bem nos poros E aí fazer com que vai matando as espinhas De dentro pra fora Os fungos causadores da espinha Depois disso, de uns 10 minutinhos Eu não enxago o rosto Espera aí, deixa eu tirar pra mostrar pra vocês Olha pra isso aqui Olha o tanto de sujeira da minha pele Olha, tá vendo isso aqui? Essas coisas causam muito espinha no rosto, gente Isso aqui vai ajudar a clarear o seu rosto E acabar com as espinhas definitivamente Vale super a pena Depois, eu sempre hidrato o meu rosto Depois de 10 minutos Pra não ficar tão seco Porque a tendência do rosto É secar um pouquinho Porque o cravo é antifugicida Antibactericida Vai dar uma secada na espinha E o rosto vai dar uma ressecadinha E como a nossa pele é muito oleosa Geralmente as pessoas que tem espinha Tem pele super oleosa Eu uso um hidratante O meu hidratante acabou E ainda estou usando esse primer aqui Da Toca de Natureza Que é um primer hidratante Vocês podem usar um primer hidratante Tem um blur também Vocês podem usar o blur Só pra hidratar a pele Eu passo Eu não deixei os 10 minutos agora Mas geralmente eu deixo os 10 minutos Passo o primer E ó Deixo no rosto Agir no rosto Só pra hidratar a pele E vou dormir Ai, eu não posso fazer isso de noite Só posso fazer isso de dia Pode fazer tranquilamente E sair pra trabalhar Porque além do rosto Não ficar fedendo Não ficar chorando a cravo E nada disso Essa receita também Ela não arde no sol Seu rosto não vai queimar Seu pele do rosto não vai manchar Diferente se você usasse o limão Que é uma receita que eu vou trazer em breve Pra vocês aqui E eu espero meus amores Muito que vocês tenham gostado Que deem bastante like nesse vídeo Comente aqui embaixo Que vocês lancionaram na receita Se fizer na receita Me conta Passa no blog Eu sei que eu tô devendo atualizar Esse post do blog Mas passam no blog Pra conferir o post Vale super a pena Leite de colônia É vida Leite de colônia Vamos usar leite de colônia Pra acabar com as espinhas Pra acabar com a acne E ter a pele linda Tá certo? Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui no canal Me seguem nas redes sociais Que tá aqui do ladinho Eu sou ArrobaMc4 No Instagram Underline E sou a Rosé Pouca No Snapchat E fico lá papiando com vocês Seguem a fanpage do blog Também Que é meu cabelo é tipo 4 E passam no blog Pra conferir todas as novidades Que tá sempre rolando por lá Tá certo? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau